Esse vídeo é uma homenagem do Conselho Federal de Psicologia ao psicólogo Marcos Vinícius Matraga. É uma homenagem pela lembrança do seu aniversário de nascimento, e aí a gente comemora esse dia lembrando e repercutindo a trajetória do Marcos Vinícius e toda a contribuição que ele traz para a psicologia enquanto ciência e para a psicologia enquanto profissão. Notadamente, queria destacar a sua contribuição no Sistema Conselhos de Psicologia, no Conselho Federal de Psicologia, coisas muito importantes que nós fazemos hoje no Conselho de Psicologia, destacando o nosso Centro de Referência de Políticas Públicas, destacando a Comissão Nacional de Direitos Humanos, o compromisso social da psicologia, entre tantas outras contribuições que marcam a história do Sistema Conselhos de Psicologia. O Marcos Vinícius tem uma contribuição que precisa ser reconhecida por aqueles que não tiveram a oportunidade de conviver com eles. Para todos nós que tivemos essa oportunidade, o Marcos representa isso. O Marcos é a inspiração. Hoje, estar no Conselho Federal de Psicologia também tem a ver com a inspiração, com a luta, com a trajetória, com toda a contribuição que o Marcos trouxe para todos nós. E aí queria fazer esse destaque especial também na minha vida pessoal e nas decisões profissionais que me trouxeram até aqui o Conselho Federal de Psicologia. Estamos também juntos na luta por justiça. É muito importante que se faça justiça. E aí queria ressaltar, junto com todos aqueles que conviveram, que conhecem e que reconhecem a importância desse grande homem para a psicologia brasileira, dizer Marcos Vinícius, Matraga, presente. Presente suas ideias, sua postura, sua posição, seus ideais para a psicologia continuam vivos e presentes e norteiam e inspiram a vida de muitas pessoas. Acho que essa coerência, né, de viver integralmente para um projeto dedicado à garantia de direitos, de olhar para pessoas em situações de vulnerabilidade, esse grande norte ético, acho que essa é a principal marca. Especialmente nesse momento que a gente vive agora, hoje está muito forte para mim a imagem do Marcos Vinícius, do seu compromisso ético, da sua coerência de praxis, né, de falar e agir. O Marcos Vinícius sempre foi um ser humano diferente. Ele nasceu combativo por essência, como o Marcos tinha uma força que vinha de dentro, tanto que ele era bravo. Eu lembro do meu pai dizer que força que ele tem, que braveza que esse menino tem. Então, essa imagem é muito forte, porque expressa muito o que todo mundo fala, essa voz, esse brado, esse brado da característica dele. O Marcos, assim, aquela voz potente, estrondosa, que só o discurso dele já transformava, um discurso como ação. E ele tem uma frase que acho que resume, se é possível resumir, uma potência como essa, que é, quem não corre riscos não transforma nada. E o Marcos sempre se arriscou em prol da coletividade e dos desejos dele. Marcos Vinícius era a pessoa mais coerente com seus próprios valores e princípios que eu já conheci. Ao mesmo tempo, ele conseguia conjugar força e poesia, determinação e doçura, ousadia com delicadeza. E, nesse sentido, ele era único. Marcos gostava de gente. Eu acho que essa era a sua principal marca. Então, o seu envolvimento na defesa de qualquer pessoa que se sentisse ameaçada era natural. Isso despertava nele um sentimento de urgência em se implicar com aquela causa e de mobilizar outras pessoas, mobilizar vontades, porque a sua ação sempre foi coletiva. Falar uma frase sobre o meu amigo, Marcos Vinícius, não é fácil. É uma personalidade muito complexa, um ser muito potente. Sempre foi uma pessoa muito especial, uma pessoa genial, um estrategista, uma pessoa que apontava a direção para o futuro. O Marcos Vinícius era uma pessoa firme, ousada, meiga, um amigo fiel, um amigo para todos os momentos, aquele amigo que todo mundo quer ter. Ele era uma pessoa que lutava todos os dias da vida dele pelos projetos. Sempre fazia desses projetos, buscava construir esses projetos de forma coletiva e fazia poesias. Era poeta. O Marcos Vinícius, para mim, é um intelectual orgânico, militante o tempo todo, de todas as causas. Onde houvesse opressão, discriminação negativa, ele tomava o lado dos mais fracos. Marcos Vinícius descobriu muito cedo as desigualdades. Ele, nascido de uma família de classe média, na entrada do sertão mineiro, Sete Lagoas, e seguindo um tanto mais, e ele foi estudar em Montes Claros e salvá-lo de Tioia. Naquela época, incluído entre as regiões mais pobres do mundo. Pobre e desigual. Dali, escolheu seu lado, o lado dos oprimidos. Foi assim, importante o que o Marcos fez junto com outras pessoas para a psicologia, foi torná-la um centro crítico. Um centro crítico que produzia ação e modificação da psicologia. Então, era uma pessoa apaixonada pela psicologia como ciência e como profissão, que tecia uma crítica que fazia com que a própria psicologia olhasse para si através de outros campos do conhecimento e oferecesse algo de melhor, algo para todas, todas as pessoas. O que eu mais aprendi com o Marcos foi que era preciso ter um método, um método que permitisse a análise da situação brasileira, da conjuntura, que a gente pudesse trazer os elementos que a psicologia possui para contribuir e aí a força da ideia do compromisso social está aí exatamente nessa relação da conjuntura com as possibilidades, todo o projeto do compromisso social e ele não tinha medo de não saber. Principalmente uma pessoa que sempre atenta ao que estava acontecendo ao redor dele. Então, as ideias dele se traduziram na construção do FEMP, na frente de entidades nacionais do Fórum de Entidades Nacionais da Psicologia Brasileira, é a ideia do Marcos Vinícius. Ao lápis, é a ideia do Marcos Vinícius. Todas essas... A Comissão de Direitos Humanos, a Comissão de Direitos Humanos em cada regional, transformar essa comissão em comissão regular, tudo isso era a forma de organizar coletivos. Quem formulou essa articulação, essa interface entre direitos humanos e psicologia foi o Marcos Vinícius. Isso partiu dele. A primeira coisa que o Marcos Vinícius pensava, a Comissão de Direitos Humanos, deveria ter o papel de incentivar a discussão, a reflexão dos direitos humanos na formação dos psicólogos, nos alunos. E, segundo, seria a intervenção nas situações de violações de direitos humanos. Especialmente com relação às políticas públicas, foi Marcos que trouxe também para a psicologia a necessidade de construir referências técnicas que representassem a demanda da população brasileira nos seus mais diversos aspectos e diversas áreas de atuação da psicologia, representando, inclusive, essa necessidade de atender a essa população, essa comunidade tão diversa que compõe o nosso país e que representa demandas muito específicas, muitas vezes, longe daquela psicologia mais voltada a atender a demanda da elite. A implicância de Marcos com toda a sua força e a sua criatividade nos levou, como categoria, a assumir lugares muito importantes nas bandeiras de direitos humanos no país. Com uma trajetória militante, desde o tempo de estudante e mais tarde, já como psicólogo, participo com destaque da luta por uma sociedade sem manicômios. A luta antimanicomial. Movimento que leva consigo até seus últimos dias. Marcos Vinicius, quando no sistema conceito de psicologia, e isso deve ter sido em 1997, se não me engano, cria a Comissão Nacional de Direitos Humanos, de onde encabece diversas campanhas contra o racismo, como o preconceito racial humilha e a humilhação social faz sofrer. também a causa da criança e do adolescente, o ECA, para nossas crianças, nem prisão e nem caixão. Isso, dentre outras campanhas muito importantes de repercussão nacional. só quem já passou por uma situação como essa, já perdeu alguém nessas circunstâncias, um assassinato, é que pode avaliar o que isso causa em uma família. Particularmente no meu pai, que tem 100 anos, ficou muito abalado, muito triste. E na minha mãe, que cinco meses depois ela faleceu, ela já estava mais frágil, então ela faleceu cinco meses depois. Então foi muito duro para toda a família. Politicamente, para o movimento da luta anti-manicomial e para todos os movimentos que o Marcos servia, porque ele era de um generalizado muito grande, eu acho que ficou essa lacuna também insubstituível, porque Marcos era visceral, ele era transparente, ele ia com tudo, ele não media consequências. O assassinato do Marcos Vinícius, ele inclui todas as dimensões que estão presentes na violência do campo, político, né? Então, a guilagem, a ocupação predatória da terra, a falta de regularização com o diário e principalmente o que é a marca, a impunidade. E essa questão da impunidade, eu acho que mais do que uma questão pessoal que impacta a família e a forma como a gente vive essa nossa tragédia particular, ela reforça todos os ciclos de violência aqui, a população do lugar onde meu pai escolheu viver está submetida e estigmatiza aquela população a viver nesse lugar da violência. A impunidade, a falta de interesse que existe em resolver, em elucidar e garantir qualquer tipo de reparação sobre esse crime, ela diz muito sobre isso, da nossa, de uma falta de valorização da vida dessas pessoas. Porque a vida do meu pai já foi perdida, mas a vida das outras pessoas segue submetida esse ciclo duro de violência, da falta de institucionalidade. Eu acredito que cada vez e no momento político que a gente, nesse lugar que a gente está vivendo agora, principalmente no que diz respeito especificamente à reforma psiquiátrica, eu acho que cada vez mais a gente precisa ouvir Marcos Vinícius. Para mim, Marcos Vinícius foi um militante dos direitos humanos, diversizados dos direitos humanos, assim, e por isso foi assassinado como militante orgânico dos direitos humanos. Há uma frase dele que eu gosto muito, que eu acho que o acompanhou durante muito tempo da sua trajetória, que ele diz a respeito da psicologia, que possamos fazer da psicologia uma profissão mais solidária e menos solidária. Marcos Vinícius, presente. Então, nesse sentido, é que eu acho que o Marcos Vinícius é um dos psicólogos mais importantes que o Brasil teve e tem, é referência indispensável, parabenizo o Conselho Federal pela iniciativa de homenageá-lo, eu acho absolutamente correto, e Marcos Vinícius, sempre presente. Que todo o seu legado seja para sempre um norte, uma bandeira, que aponte sempre o rumo de uma psicologia implicada no compromisso social, de uma comunidade trabalhando sempre no coletivo, encontrando suas respostas no coletivo. Marcos Vinícius, presente. Eu acho que a frase que agora, que acompanhou meu pai por muito tempo, a frase não é dele, mas acompanhou ele como um, acho que um mantra, assim, da ética militante dele é uma frase do Balzac que diz que elegante é parecer o que se é. Marcos Vinícius, presente. Duas palavras faziam parte do dicionário de Marcos Vinícius. Direito e justiça. Marcos Vinícius, presente. Se você achar que eu estou derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados, porque o tempo não para, o tempo não para. Marcos Vinícius, presente. A sussurrar, debochado, que é desassossego. Só pode ser um sopro, um vento enriqueito, produtivo. Marcos Vinícius, Prates, Carneiro, Aires, Gustamante, Queiroz, Grave, Andrade, Coutinho, Lima. Marcos Matraga, do povo dos direitos humanos. Marcos Vinícius, presente. Um modo de fazer de algo que era absolutamente novo, inusitado. Tratar de pessoas psicóticas sob a perspectiva de que o tratamento era tornar possível a sua presença na vida social. que é um momento muito feliz porque nós não precisamos ser corporativistas. Nós não precisamos propor um ato psicológico para garantir que nós vamos ter espaço. Nós apenas precisamos afirmar que os brasileiros têm direitos de cidadania e que os brasileiros são sujeitos e de sujeito nós entendemos. Obrigado.